E o jogo com o Japão? Eu fiquei puto naqueles minutos finais. Olhando, eu falei, pô, não é possível, cara. Como que foi aqueles momentos? O jogo estava difícil, o Japão é uma equipe difícil, vocês fizeram o gol na frente, podia ter ampliado, aí vai para o acréscimo. O que aconteceu naquele momento ali? Assim, é claro que vocês lá dentro, vocês estão vivenciando o jogo, vocês não estão pensando na eu vendo de fora, eu falei, pô, eu já tinha falado antes, sozinho, porque eu assisti o jogo sozinho, eu já tinha falado, cara, ataca, marca lá na frente, não deixa as meninas chegarem aqui, você tem... E eu sempre, se eu fosse um treinador, o meu time ia marcar lá na frente, porque é muito melhor você marcar lá e evitar que o time ataca, do que você ficar aqui esperando a martelada, ficar martelando, uma hora a coisa acontece. O que aconteceu ali? Ali, acho que foi um jogo muito franco entre as duas equipes, espelhado, as duas equipes jogaram ali no 3-5-2, e o Arthur falou, vamos marcar elas no alto, porque elas são muito boas em sair jogando. Então, estrategicamente, até tinha essa diferença, porque a goleira da Nigéria, ela era muito boa com os pés. Então, a gente não pressionava a goleira da Nigéria. A goleira do Japão, ela era muito boa com os pés também, só que o Japão gosta de sair muito jogando, né? E aí a gente falava, não, contra o Japão tem que pressionar alto para que ela não tenha essa facilidade e não acaba... Quando você pressiona individualmente, você pode acabar soltando algumas peças. Então, a gente foi para cima com tudo. Acho que foi um jogo onde a gente achou o gol ali no segundo tempo com a Jennifer também. Uma bela jogada da Ludmilla. E depois, acho que não sei nem se a palavra é apagão, né? Mas eu acho assim, a qualidade do Japão, a gente sabia que era do início ao fim do jogo. A concentração delas também, muito forte. E aí acabaram ali num pênalti, né? Que também acontece, fazendo gol. A Lorena, no primeiro tempo, já tinha salvado um pênalti incrível. Sim, já tinha pego um pênalti. Exatamente. Aí elas acharam aquele golaço lá da... Então, assim, eu vim do jogo, tá? Eu falei... Deu a impressão que naquele momento que estava um a um, você já estava esperando acabar o jogo. Sim. Porque, assim, a menina não podia pegar a bola sozinha ali na frente e chutar no gol. Está terminando o jogo? Meu, faz falta. Se joga ali. Eu sei que isso acontece no futebol. Às vezes, no time que eu joguei, também já aconteceu muitas vezes. Eu achar que a gente... Ah, meu, vamos tocar que nós já ganhamos e de repente você toma um gol lá. Mas eu achei que nesse final perdeu um pouco o foco. Porque vocês marcam muito bem. Aquela jogada, na minha visão, vendo o jogo, eu falei assim, se fosse faltando 15 minutos, o Brasil estava marcando em cima e não ia deixar a menina dominar. Talvez era o último chute. Ninguém acredita que alguém vai bater no gol, vai tentar armar. E eu achei um pouco, assim, uma falta de foco. Você achou? Ah, eu, assim, acho que a gente faltou ali, talvez, depois que a gente tomou o gol de pênalti, a gente se reunir e falar... Um empate também, classifica a gente. Só que as coisas acontecem muito rápido. Você sabe como é o futebol. Sim. E, às vezes, não dá para você parar, pensar, calcular tudo. E quando... Se você for parar para pensar na jogada, acho que foi uma bola ali que a Rafa dificilmente erra esse passe. E a menina pensou muito rápido no Japão. Sim, ela foi bem. Ela já tinha visto, né? Isso. E a Carol estava ali realmente dando essa linha de passe. Então, acabou ali uma infelicidade de um erro de passe e a menina achando um belo toque, né? Não, ela foi bem, a menina. E, assim, estava muito quente. Sim, eu vi. Acho que foi um jogo muito difícil, intensamente, psicologicamente para todo mundo. Você, cinco minutos para acabar o jogo, você tem um pênalti contra. Então, assim, acho que talvez, se fosse em outro momento, tipo, sei lá, aprendemos, sabe? Acho que a gente aprendeu com a lição, ficou de aprendizado. Acho que depois desse jogo do Japão, a gente se fortaleceu ainda mais também. Então, acho que tudo isso foi uma derrota muito doída para todas nós, mas que fez a gente crescer, né? E continuar na competição.